SEÇÃO IV DA EXTINÇÃO DA HIPOTECA Artigo 1499 A hipoteca extingue-se I. PELA EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL II. PELO PERECIMENTO DA COISA III. PELA RESOLUÇÃO DA PROPRIEDADE IV. PELA RENÚNCIA DO CREDOR V. PELA REMISSÃO VI. PELA ARREMATAÇÃO OU ADJUDICAÇÃO Artigo 1500 Extingue-se ainda a hipoteca com a verbação, no registro de imóveis, do cancelamento do registro, à vista da respectiva prova. Artigo 1501 Não extinguirá a hipoteca, devidamente registrada, a rematação ou adjudicação, sem que tenham sido notificados judicialmente os respectivos credores hipotecários, que não forem de qualquer modo partes na execução. Artigo 150 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 Artigo 150